Oi, 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 hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2017. Ao vivo sempre, terça-feira, esse programa muda o mundo, porque é ao vivo pelo canal com atores da NET, Facebook da Vale TV, aplicativo do celular, põe lá no Play Store, Vale TV, e também Vale TV Play.com na internet. Quatro maneiras de assistir o programa Vale a Pena, todas as terças-feiras, ao vivo. Sempre no apoio cultural de Colográfica Editora Limitada, EDS Contabilidade, e também Galeto de Itália, o melhor galeto do sul do país, fica aqui em Novo Hamburgo. E lembrando que amanhã é feriado da Revolução, vou dizer, Proclamação da República, a Grande República, Revolução, foi a opinião, eu ia dizer, Proclamação da República, a Grande República que nós temos aqui no país. Bela República, tomara que melhore. Hoje nós temos uma grande convidada, e também um grande convidado, a internacional cantora famosíssima Kelly Santiago. Muito boa noite, querida. Boa noite, prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Noite agradabilíssima, linda demais. Obrigada. Que legal. Eu sei que a Kelly Santiago, eu conheci o pai dela antes. Exato. O famoso cantor Rony Hobson. O Rony é o pai dela, o melhor falsete do Brasil. Eu vi ele cantando, fazendo sucesso em vários locais. Aí, lá pelas tantas, me apresentaram o Jackson Machado, eu encontrei ele em Capão Novo, convidei para vir ao programa dia 14 do 11. E ele disse, eu não posso vir, que é hoje, mas eu tenho uma indicação, que é a Kelly Santiago. Está aí a menina. Eu estou aqui hoje. Aí eu fui verificar, o mundo é pequeno demais. Aí eu fui verificar, filha do meu amigo, querido Rony, cantor falsete, sertanejo, muito bom. E também o Leandro. Leandro, meu parceiraço aqui junto. Compositor. Na viola, grande compositor, isso mesmo. A gente vai lançar hoje o clipe, né? Música Inésita, Jura, composição do Leandro Barbosa, para a galera curtir aí. Legal. Nós vamos botar o clipe da Kelly Santiago, Jura. É um clipe muito bacana, está na moda, o que ela canta está em alta. Eu vou pedir para o Pedro botar o clipe, legal. E depois a gente volta aí com muita Kelly Santiago e também o Leandro, muito violão, muita música bacana, nessa terça-feira, véspera de feriado, na Proclamação da República, o melhor país do mundo para se viver. Tamo junto. Tô tentando te entender, eu juro Já fiz tudo o que podia por nós dois Implorar seria um absurdo Você sempre deixa a gente pra depois Fica aí que eu já tô indo nessa O seu tempo já se esgotou Já conheço toda essa conversa Daqui a pouco vai jurar, amor Jura que eu faço de conta que acredito Eu já tô ficando boa nisso Até decorei aquele seu pedido de perdão Jura que eu vou fazendo o meu papel de boba Você acha mesmo que sou santa? Você acha mesmo que sou santa? Eu já aprendi a tirar proveito dessa relação Simbó Tô tentando te entender, eu juro Já fiz tudo o que podia por nós dois Já fiz tudo o que podia por nós dois Implorar seria um absurdo Você sempre deixa a gente pra depois Fica aí que eu já tô indo nessa Fica aí que eu já tô indo nessa O seu tempo já se esgotou Já conheço toda essa conversa Daqui a pouco vai jurar, amor Jura que eu faço de conta que acredito Eu já tô ficando boa nisso Até decorei aquele seu pedido de perdão Jura que eu vou fazendo o meu papel de boba Você acha mesmo que sou santa? Eu já aprendi a tirar proveito dessa relação Jura que eu faço de conta que acredito Eu já tô ficando boa nisso Até decorei aquele seu pedido de perdão Jura que eu vou fazendo o meu papel de boba Você acha mesmo que sou santa, hein? Eu já aprendi a tirar proveito dessa relação Jura, né? É sucesso que Kelly Santiago canta aqui no programa Vale a Pena Eu quero mandar um grande abraço para algumas pessoas aqui Que estão acompanhando Algumas Porque a audiência é muito grande A Go Sandi Go Sandi, lá de São Marcos Meu querido e idolatrado primo Maurício Eidelwein Que está acompanhando o nosso programa Ele perdeu o pai dele Essa semana agora Um tio meu Meus sentimentos a toda a família E também Legal, ele gostou Tá gostando do programa, tá assistindo Rutinha Catarina Machado Que é a mãe do Match Da banda Delitos Que o meu filho toca E aí tem um monte de gente assistindo, né Kelly? Eu não vou ler todo mundo agora Para não tirar a música bonita que tu vai fazer agora E eu mando um beijo para todos que estão agora ligadinhos aqui no Vale a Pena E quanto tempo de estrada, querida Kelly Santiago? Olha, na verdade já vem meio de casa mesmo pelo meu pai Mas profissionalmente fazem uns 12 anos, mais ou menos Acho que foi quando a gente gravou o primeiro CD Na época da Pipoquinha ainda, né? Começou acho que com 10 Mais ou menos Legal E inspirou em alguém ou começou assim? Ah, com certeza Meu pai, Zé Rico Enfim, eu cresci ouvindo esses modão aí de Deus Há pouco nos bastidores a gente falou E ela canta Milionário Zé Rico Canta Zé Rico, né? Zé Rico E vamos cantar muita música Então, o telefone para contato Kelly Santiago Deixa eu fazer a colinha aqui Que a gente está com contato novo, escritório novo com Elcio Calvalcante Por favor, 47 9 9, 6 9, 6, 32 6, 9, 90 47 9, 6, 32 6, 9, 90 Qual é o prefixo 47? 47, Santa Catarina Olha, tu está internacional mesmo Olha, viu só? Estou mesmo Que legal E 51 982547896 E tem também Kelly com dois L's E Santiago E, exato No Facebook, né? No Facebook Kelly Santiago Cantor Instagram Kelly Santiago Kelly Santiago Com K-E-L-L-I Isso é legal Kelly Santiago e Leandro Vamos cantar legal para o programa Vale a Pena? Vamos Vamos fazer uma moda Você vai ser feliz Essa música eu gravei no primeiro CD e tive a participação do Sandro Coelho Isso em 2012, mais ou menos Dia do Beijo Bora lá Kelly Santiago no programa Vale a Pena Vem chegando o final de semana Hoje é o dia de beijo Hoje é o dia de beijar Tô louca pra amar Sentir o teu calor Hoje é o dia de beijar Tô louca pra amar Sentir o teu calor Hoje é o dia de beijar Tô doida pra provar Beijar é muito bom E eu tô que tô Dia do Beijo Faz passão o Sandro Coelho lá no YouTube Tem um clipe massa pra vocês Show! Que legal, hein? Dia do Beijo? Dia do Beijo Tem nosso clipe lá no YouTube Com participação do Sandro Coelho Se a galera quiser curtir Grande Famoso também, né? Eu já ouvi falar muito Sim, sim, sim Que legal E sempre no apoio cultural Nós estamos aqui no programa Vale a Pena De Colográfico Gráfica Editora Limitada EDS Contabilidade E também o Galeto de Itália Grande apoiador cultural Leve-me um abraço Com teu pai Que eu sou fã Com certeza Aí o Leandro há pouco Estava imitando ele Cantando lá o falsete Falsete Quer fazer um falsete, Leandro? Mulher sensual Com certeza Vai ver Canta muito Falsete demais Vamos cantar mais música aí Vamos ver quanto tempo Vamos de música Não, já estamos no intervalo comercial Opa Por incrível que pareça A gente iniciou um pouquinho depois Mas vamos extrapolar depois das 22h30 Tá, Alex? Iniciamos um pouquinho depois Vamos pro intervalo comercial Já, já estamos de volta Com muito Kelly Muita Kelly Santiago E também o Leandro fazendo bonito aqui No programa Vale a Pena Fique aí Música 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 Música